Salve seus maravilindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o Jamiel com nosso querido amigo aí o Kurt, que foi finalista aí do Jamiel, jogou lá contra o Dante. A gente já trocou uma ideia antes, eu acho que a maioria de vocês deve conhecer ele. Manda um salve para a galera aí, Kurt. Oi, salve aí pessoal, Kurt Flame aqui. A gente vai estar falando um pouquinho aí de um assunto que ele chegou até mim para poder conversar. Eu confesso que eu pedi a ele para deixar, para falar sobre isso em vídeo mesmo, não me contar nada até antes. Eu estou dando minhas primeiras impressões para estar falando a você real o que eu acho e o que eu não acho, sem ter nenhum spoiler antes. Na verdade ele só me deu uma breve notícia, assunto que mais ou menos que seria, mas na hora que ele estava falando eu falei, não, deixa para a gente gravar um vídeo, no vídeo você fala e eu falo o que eu acho. Então eu gostaria de contar com vocês aí, com o apoio de deixar o like, se inscrever no canal e após ver aí esse vídeo, deixa nos comentários, cara, o que você vai achar de tudo isso. Já peço imensamente a opinião de cada um de vocês a respeito do Jamiel. Vamos lá, Kurt, se quiser aí agora pode falar aí o que você estava querendo me falar e aí a gente vai tocando no assunto aí e conversando. Não, não, tranquilo, é que eu participei do Jamiel, desse Jamiel de novo, estava em sexto até essa última sexta-feira, aconteceram alguns problemas. De quinta para sexta você estava em sexto, no caso. Estava em sexto, estava em sexto. Só que aí eu resolvi, tive a belíssima ideia de jogar o último dia, não deveria ter jogado, mas enfim, eu não sei o futuro. E foi um dia horrível para mim, enfim. E além disso, além da parte pessoal, ocorreu uma situação que já vem ocorrendo em outros Jamiels, né, no caso. Quero deixar bem claro que são pessoas que faziam parte de um determinado grupo, onde tem os top players de CDZ. Grande parte dos top players de CDZ faziam parte desse grupo, inclusive a mim. Só que a grande maioria desse grupo não compactua, tenho certeza, com essa prática. Porém, tem uma pequena parcela, uma pequena parcela, que já vem fazendo algumas situações desse tipo. Uma bem pequena parcela mesmo. E a questão é que ocorreu ontem, de uma forma vergonhosa, entendeu? Da forma que foi, um player que estava quase saindo do top 50 em meia hora, chegou ao top 10. Da forma que foi, por entrega de resultado, os caras armam, puxar junto, eles puxam junto e ocorre a entrega. Mas como é isso de puxar junto? Como é isso de armar? Como seria isso? Fala que vai puxar no mesmo tempo, puxa a partida. E aí o pareamento coloca... Quanto mais pessoas puxando ao mesmo tempo, maior a probabilidade de achar o jogador em questão, entendeu? Eles fizeram isso, faltando, se não me engano, meia hora. Eu estava em jogo. Inclusive, como eu estava ouvindo o que estava fazendo no Discord, eu tive que me concentrar no jogo e no que estava acontecendo no Discord, porque eu precisava da pontuação também, para poder subir. Acabou que isso pode ter ou não afetado minha performance nesse jogo em si, porque minhas atenções estavam voltadas também para o que estava sendo falado lá. Deixa eu só entender, esse negócio que você está falando é o quê? É um grupo, vamos dizer, um grupo de 5 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas, não sei. Não, 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 são bastante gente. Muita gente. É, são dos top, por exemplo, quem já topou em Jamiel, quem está sempre participando de Jamiel, fazem parte de um grupo. Um grupo de 10, 15 pessoas. Não, muito mais gente, muito mais gente. Mas, tipo assim, aí as pessoas não estão no top, elas não estão... classificadas, elas estão lá embaixo. Ela fala que vai procurar, aí aquela pessoa que quer se parear, que quer subir, aí fala que vai apertar, aí apertam todo mundo junto, tipo, vamos dar um exemplo. Eu, o Severa, pá, eu vou, eu estou querendo entrar no Jamiel, então eu falo para todo mundo do grupo, né, para esse grupo de pessoas. Gente, eu vou apertar agora. Aí esse grupo aperta junto comigo, enquanto eu caio com essas pessoas, essas pessoas entregam e eu subo. É isso? Eu caio com uma delas. Isso, isso, isso. E quanto mais gente puxando ao mesmo tempo, mais fácil eu cair entre elas. Dando maior a chance, exatamente, de você cair com essa pessoa. Então, esse sistema de parinhamento da GTA Arcade, do jogo, ele tem essa falha, você está entendendo? Isso eu não sabia, velho. E que eu, sinceramente, que no futuro, no futuro, isso mude. Por quê? Porque se não mudar, eu, particularmente, eu, Cut Flame, eu devo sair do cenário competitivo, eu não devo jogar mais. Ah, mas eu não sabia dessa viagem. Então, mas vamos lá, para entender um pouco melhor. Não são as pessoas que estão no Jamiel, não são as pessoas que estão classificadas, não é o top 32, né? Nesse caso, são as pessoas que não vão se classificar, que está ali fazendo turma, que está ali, tipo, em top 100, top 200, que já sabe que não vai entrar. Não, 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 não. Como é? Não, não, não. São pessoas até que estão mais acima. Só que, só que, o que que eu quero deixar bem claro aqui, o grupo em si, vamos botar assim, 97, 98% do grupo, são pessoas corretas. Você está entendendo? Não, mas eu quero entender. São pessoas corretas que não pactuam com isso. Mas eu queria saber como é que funciona isso. Só que tem uma pequena parcela. Oi? Saber como é que funciona isso, eu não sabia mesmo. Tipo, só para a galerinha também entender, funciona que as pessoas, então, que estão top 500, top 300, estão lá atrás, que faz parte do grupo, que é todo mundo ali amigo e tal, não sei o que. Essas pessoas... Não, não, nesse caso não vai funcionar, porque está muito atrás. Só que, por exemplo, se você estiver próximo da pessoa, ou seja, vamos supor, você está ali no top 50 e tem um outro que está no top 100. Está entendendo? Aí você junta, sei lá, 5, 6 pessoas para fazerem isso, a chance é maior de cair contra você. Mas as 5, 6 pessoas têm que estar no top 100. E aí você ganha uma pontuação relevante. Mas as 5, 6 pessoas têm que estar no top 100? É isso? Ou não necessariamente? Mas as 5, 6 pessoas... Não necessariamente, não necessariamente, mas a chance é maior. Você está entendendo? É isso que o pessoal vem explorando ultimamente. E eu não compactuo com isso, não é o primeiro Gmail que acontece isso daí, só que dessa vez... Nesse Gmail foi uma coisa vergonhosa. Tanto que, após o fato, eu saí do grupo, eu não compactuo com isso. Um dos membros do grupo, que no caso é um dos administradores do grupo, veio falar comigo. Eu expliquei, agradeci por todo esse tempo ao grupo. Só que essa situação que ocorreu foi vergonhosa. Você está entendendo? E por isso, eu estaria saindo para descansar, para tirar uma esfera do cenário competitivo. Porque isso tudo me abateu um pouco, você está entendendo? Agora, o que acontece? Depois disso, depois desse fato... Um player, que é esse player em questão, que estava quase fora do top 50. Que foi... Que entrou, topou, agora fez o top 32. Que é o player, você pode falar, né? É, para lá para frente. Pode falar que é o player? Só que... Oi? É melhor não falar o player, né? Não, não, não. Não vou citar nomes, porque a intenção desse vídeo é não falar sobre as pessoas em si, e sim sobre a prática. Então, esse jogador em si, esse jogador específico, me mandou uma mensagem no privado, depois que eu saí do grupo, e expliquei o porquê da minha saída para um desses administradores. Ele veio para uma mensagem, me ofendendo, me ofendendo, desmerecendo todo o meu histórico em Jamiel. Porque, mal ou bem, eu tenho seis tops de Jamiels com uma final. Veio desmerecendo, me xingou, me ofendeu e bloqueei. Bloqueei o meio. Até aí, tudo bem, passei o dia, conversei com algumas pessoas sobre... Minha intenção inicial seria tirar umas férias do competitivo. Só que eu não acho justo, eu, particularmente, não acho justo, esse assunto, depois da forma que ocorreu, ficar, sair sem ninguém saber de nada. Normal, como sempre foi. Então, como dessa vez foi uma coisa, na minha opinião, que eu acho que a maioria também deve ter uma opinião dessa, absurda, vergonhosa, eu resolvi chamar o Severance. Ele concordou, ele concordou em gravar esse vídeo, para poder expor essa situação para a maior parte da comunidade desse jogo, que eu não gostaria de ver morrendo. Principalmente no cenário competitivo, que é o que me mantém no jogo. Você está entendendo? Só que, infelizmente, se isso não mudar a curto, médio prazo, infelizmente, eu não jogo com mais Jamiel. É, mas pelo que eu entendi que você falou como funciona, que é um grupo e automaticamente manda procurar na mesma hora, e vai acabar caindo com aquele que está mais próximo, que faz parte do grupo. Como é que a GT Arcade poderia ajeitar isso? Então, eu não sei, mas eles devem ter alguma forma de tentar minimizar, ou prevenir, como alguma desclassificação, enfim, não sei como pode ser feito, ou seja, alguma forma de inibir que as pessoas façam esse tipo de prática. Eu acho que ela tem como ver os jogos prévios do Top 2 das pessoas. Ela teria que aumentar o delay, ela teria que aumentar o delay. Pode ser, pode ser. Ela teria que botar partidas com delay indefinidos. Não, com uma fiscalização. Não, partida com delay de, vamos dizer, 5 segundos, partida com delay de 15, partida com delay de 30, com delay... Ah, não, 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 nesse caso não. Assim, é até uma sugestão, não sei, não sei. Eu não sou o cara ideal para definir o que deve ou não ser feito. Porém, porém, é apenas uma sugestão. O que ela poderia fazer, após o final da sexta-feira, que é a classificação do Jamiel, ela fazer, tipo, uma fiscalização daqueles que entraram, para saber se houve alguma partida maculada. Você está entendendo? De desistência, assim, coisas desse tipo. Entendeu? Até porque isso desabona o próprio torneio dela em si. Ah, tipo, várias pessoas desistindo, né, ali, né, na... E isso, como nesse caso foram várias, não foram uma... Não foi uma pessoa. Entendeu? Foram 3, 4 pessoas, tá entendendo? Em sequência, que desistiram para esse jogador que estava quase fora do top 50. Mas só foi um jogador. Estava atrás de mim, inclusive, na hora. Só aconteceu isso com um jogador apenas que faz essa prática? Ou tem outros jogadores que fazem essa prática? Não, então, vamos lá. Nessa situação, nessa situação, o... O caso maior foi dele. Mas já vem ocorrendo outras práticas similares, mas não dessa forma como foi, vergonhosa, de vários jogos em sequência, para um jogador que estava quase fora do top 50, chegar no top 10. Você está entendendo? Mas já vem ocorrendo outras práticas, a qual eu nunca pactuei. E eu acredito também que 95% ou mais das pessoas que jogam lá no grupo não pactuam com isso. Mas por que isso só está vindo à tona agora? E por que? Porque, entendeu? É isso que é complicado, né? Porque eu estou dando a minha opinião bem honesta. Eu estou sendo bem claro. Sim. Porque é uma coisa que você mesmo está falando. É feio isso e aquilo. E, tipo, não é a primeira vez. Já veio de outras vezes. Sim. E por que mais ninguém fala? 95% das pessoas não concordam. Porque não tenta melhorar, não tenta mudar. Intenta chutar o balde, como você está fazendo aqui agora. Botar a boca no trombone, né? Sem condenar ninguém. Só pedir para que o jogo em si, ele estabilize, ele fica o normal, sabe? Eu estou entendendo até que você não quer dar no meus bois, né? Mas o que você quer é que isso não venha a correr em vários outros GMLs. Dessa forma, mostra a todos os jogadores, né? A galera que é competitiva, a galera que curte até assistir o GML, participar do GML. Para sim, ter uma voz e chegar até, quem sabe, a GT Arcade. E eles tentaram ver uma maneira de estar corrigindo isso, de estar fiscalizando ou até elaborar. Então, por que esses 95% nunca falaram nada? É, eu sinceramente não sei. Talvez por desconhecimento, ou enfim. Eu particularmente não sei. Só que, eu resolvi agora, depois dessa forma... Porque assim, nesse grupo, eu não sei em outros grupos, outras pessoas que fazem isso. Mas nesse grupo ao qual eu participava, essa é a primeira vez que um jogador quase fora do top 50 entra no top 52 por causa desse tipo de artimanha. Ocorreram outras situações com outros jogadores, entendeu? Mas a intenção aqui é o quê? Expor a situação. Eu não tenho a intenção de expor nenhum jogador. Eu gostaria, como gosto do jogo, que o cenário competitivo se mantivesse saudável. Entendeu? Porém, dessa forma, dessa forma, sem fiscalização nenhuma, sem nada, sem nenhuma medida paliativa para que esse tipo de ação ocorra, o jogo tende ao cenário competitivo morrer com o tempo. E eu, particularmente, eu, Kurt Flame, jogador competitivo de Jamiel. Eu não pretendo mais jogar Jamiel depois desse próximo, se não tiver nenhuma mudança para tentar inibir esse tipo de prática. Você está entendendo? Porque, na minha opinião, isso é vergonhoso. Para resumir, jogar o medo no ventilador e todo mundo saber. Primeiramente, a gente está falando do fato, pelo que eu entendi, que às vezes você está jogando, que isso já até aconteceu comigo, eu estava jogando nos 2, 3 Jamiel passado, acho que foi até contra o Raifus, eu estava jogando na última partida, eu estava, acho que era top 50, eu não estava para entrar, acho que ele estava perto de entrar, e eu falei, gente, olha, se ele ganhar para mim, ele vai entrar, e se eu ganhar, não vai mudar nada. E eu falei, eu vou entregar qualquer coisa, mas não foi combinado nem nada, mas eu vou jogar para eu não precisar entregar, para não dizer que ele passou porque entregou, para ele ganhar por mérito. Não sei se foi o Raifus ou o Raifus, mas foi alguém conhecido. Não, é isso, aí eu acabei até jogando, eu estava disposto realmente a entregar, para que a pessoa até passasse, já quando ia passar até na camaradagem, porque era BR, acho que a gente tem esse negócio de camaradagem. Mas ele acabou ganhando, por natural mesmo, dando uma cacetada em mim, recebi a sua de tamango, e eu não cheguei ao fato de precisar entregar, mas eu estava disposto a entregar. Mas o que ele está falando, até para todo mundo agora aí ficar sabendo, e isso tomar uma atitude, a própria GT Arcade, porque aqui eu tenho mania de ser um maluco, bola doido, que fala essas merdas e mostra os bugs, como teve o negócio da Pandora, que acabou que a GT Arcade também não fez nada comigo, e eu acabei pegando a minha própria Pandora lá e tocando o terror, desfazendo dela, acabei sendo um burro, dando munição para os reitas. É, eu não estou justificando, falando que eu estou certo sobre isso, mas já que meu canal é sempre, eu sempre falo o que eu acho, sempre boto a verdade à tona, Então, vocês aí que jogam Jamiel, fica sabendo que existe algo agora, que a pessoa pode subir um pouco o rank dela, desde quando ela tem amigos, que ela tem um grupo, e nesse grupo existem pessoas inclinadas a entregar para você. Basta você, na hora que for procurar a partida, procurar junto com esse grupo, que se você cair junto com uma dessas pessoas, já que você vai dar o start, é da mesma hora que esses outros indivíduos do grupo vão dar, então a chance de você cair junto com elas é grande e essas pessoas vão entregar. É como se um eu fosse querer entrar no Jamiel, abrisse a live e falasse, gente, vou dar start, todo mundo dá aí, todo mundo desce, quem caísse contra mim entregar, vem fazendo assim subindo. Então, pelo que eu entendi, eu acho que é isso que o Kurt está criticando, é isso que o Kurt quer que mude. Eu acredito que não é realmente legal, até para quem joga de forma bem competitiva mesmo, não gostaria de estar ganhando dessa forma ou estar perdendo dessa forma, ou ver uma pessoa passar dessa forma, isso realmente intriga, porque hoje, para você jogar o Jamiel, primeiramente, você tem que ter uma jogabilidade alta e você tem que ter um investimento alto. Então, eu acho que a própria GT Arcade, acredito que, após vocês que estão assistindo, caso vocês aí acreditem que isso, de fato, é errado, e vá pedir informações a ela, tanto na página do Facebook ou abrir no ticket, eu acredito que eles vão, sim, fazer algo a respeito disso, porque isso mexe com certeza no bolso dele, afinal de contas, todas as pessoas que entram no Jamiel ou jogam o Jamiel, uma grande parte dela é caixa no jogo. Lógico que a gente sabe que tem aquelas pessoas que caixam menos, ou até F2P que já entrou, mas de fato, 90% é F2P pesado. Você concorda comigo ou não? Sim, sim, sim. Já tiveram outros F2P, só que a maior parte realmente caixa no jogo, caixa bem no jogo, eu, inclusive, caixo bem no jogo, não a nível estratosférico, mas caixo bem no jogo, também sou um jogador competitivo, mas a intenção, vou repetir de novo, só para deixar bem claro para todos que estão escutando, a minha intenção não é expor ninguém pessoalmente, a minha intenção é sobre o fato, e esse fato é vergonhoso. a GT Arcade deveria ter algum tipo de fiscalização, alguma coisa para inibir esse fato ocorrendo no top, para se classificar no top 32. Você está entendendo? Como? Eu não sei. A curto prazo eu enxergo realisticamente? Talvez não. Entendeu? Por isso que eu já de antemão já estou indicando que provavelmente esse próximo seja o último que eu devo arruxar ou jogar, entendeu? Pelo menos até que mude a situação, porque isso é vergonhoso. Fiscalização, acredito do coração, que isso, acredito que eles talvez não façam, até mesmo que eles estão em uma pegada bem complicada aí, até mesmo mexendo no Jamial para lá e para cá. Mas eu acredito que eles possam nivelar a respeito de tentar fazer com que tenha um delay nas pessoas ali para encontrar. Eu acho que isso aí pode acabar existindo. As pessoas que tentam se encontrar ali nos primeiros cinco segundos, elas não se encontram. Elas encontram com outras pessoas com distanciamento maior. Eu acho que isso pode acabar acontecendo. Pode ser. Eu acho que eles podem fazer algo perto disso. Eu acho que eles devem fazer sim. Eu não tinha noção disso, por Deus. É até fácil a gente imaginar, depois que você me falou dessa forma, imaginar que isso é possível, mas eu não tinha completamente nenhum a noção que tinha plays, principalmente os caras, top play, que faziam isso, cara. Por Deus, pela minha filha, pela meu filho, eu não tinha... Olha, isso é uma coisa que eu não imaginava. Eu só tornei a imaginar a partir do momento que você me chamou no zap e você deu uma paliativa, falou, olha, você vai ver aí. Aí eu falei, cara, imagino que seja, e falei, deixa para a gente conversar no Discord, gravando o vídeo, mas até então, antes de você falar primeiramente comigo, eu não tinha conhecimento disso. Então, vamos torcer, né, cara, que ela tome alguma providência. O conselho que eu dou para você, cara, é que, tipo, não esquenta a cabeça com isso, tá ligado? Eu acho que, como você mesmo falou, você sabe que nem tantos plays fazem isso. Então, a pessoa que faz isso é igual, infelizmente, um P2P, entrar no Jamiel, ele entra no Jamiel, mas muitas vezes não consegue passar dentro da primeira fase. Por quê? Porque o P2P, ele, infelizmente, não tem ainda, né, bala na agulha, no caso, não tem ainda, é, joga, os personagens ali, bem competitivos. Então, para ir passar na primeira fase é bem difícil, e passar na segunda é mais difícil ainda. E para a pessoa que utiliza isso, ela não tem competência, ela não tem jogabilidade, né, então, ela vai ser pior, muitas vezes, que um próprio P2P que chega. Porque o P2P, ele, pelo menos, é competente, ele tem jogabilidade. Às vezes, ele não consegue avançar, né, não é pela jogabilidade dele, não é pela competência dele. Ele não consegue avançar cada conta dele, porque hoje isso conta muito. Questão de ter nível de habilidade, conta muito, questão de ter tempo, então, isso aí, acaba contando muito contra ele, então, a jogabilidade dele acaba não sendo superior quando ele encontra aqueles caras que tem uma jogabilidade alta e tem uma conta melhor que a dele. E o cara que não tem uma jogabilidade alta, que usou isso para poder chegar, ele simplesmente não vai passar nem na primeira fase, se passar na segunda, ele esbarra. Então, como você mesmo já falou antes, você chegou na final, jogou lá contra o Dante, cara, então, isso aí já prova que você é um bom jogador. Meu conselho aqui, desapega disso, desapega disso, tá ligado? Acabou que você realmente estava no top 6, acabou que inventou a lei de jogar, acabou perdendo e tal, ficou chateado até por conta de você perder por causa da sua situação, mas você é um cara que sempre está participando do Jamiel, desapega mesmo, abre mão disso, tá ligado? Foi bom você ter falado isso aqui, a gente joga na mão da GT Arcade, joga na mão da galera, mas curta seu jogo independente disso, porque eu garanto a você, essas pessoas que fazem isso, nem na primeira fase, elas não passam, cara. Se passar da primeira, na segunda esbarra, entendeu? é a minha opinião. Sim, sim, a intenção mesmo é justamente isso, jogar isso no ventilador, a maior parte das pessoas vêem essa situação e cobrar uma mudança da GT Arcade, você está entendendo? Porque o cenário como está, para se classificar pelo Jamiel, qualquer um mal intencionado junta 5, 6 próximos lá, faltando meia hora para terminar o Jamiel e sobe qualquer um para o top 32. E isso é uma prática que já vem ocorrendo, você está entendendo? Então, a intenção é essa mesmo. Quero salientar de novo o grupo em si, eu tenho certeza que 95% ou mais das pessoas que participam do grupo, que não é um grupo pequeno, é um grupo grande, não compactuam com isso, porém, existe uma pequena parcela que faz isso, fez nesse, fez em outros e quem sabe nos próximos, se não tiver nenhuma mudança. A parte mais triste disso, honestamente, é saber que as pessoas que estavam lá, sabiam disso e não tentou mudar nada, tá ligado? Isso aí realmente é um fardo, é uma pena, porque vai carregar isso, cara, querendo ou não, sabe? Vai carregar isso, por isso que eu não sou nenhum cara certo, nenhum cara perfeito, mas toda parada que eu sei, eu prefiro não carregar nada e eu prefiro chutar o pau da barraca e contar pra todo mundo, eu acho que isso aí acaba sendo fardo, porque se você não precisa só estar fazendo a coisa errada, mas se você sabe de algo errado e não fala nada, e não faz nada, você acaba, de certa forma, errando também. Lógico que na mesma proporção daquele cara que tá errando, até mesmo que existe camaradagem, muitas vezes você faz parte de um grupo que você foi colocado, e você chegar de repente e querer expor algo é um pouco complicado, mas ainda assim, tem muita gente fazendo parte, nenhum acabar indo ali falando como você tá acabando falando, é uma coisa chata. Eu nesse lado aí, não é alfinetando ninguém, nem procurando discussão com ninguém, mas eu vejo isso como algo realmente meio delicado, tá ligado? É uma pena nesse quesito aí nessa parte aí, mas é bem bacana ver que a maioria dos plays top aí, nenhum deles, precisaram fazer disso pra poder subir. só o fato de se omitir, não quer falar nada, que deve ter algum motivo, eu acho que isso aí ficou um pouco pecado, mas é isso aí. Às vezes desconhecimento, vou até fazer, como diz o advogado de aula, até por desconhecimento ou estando distante da situação, entendeu? Você cuida do teu, o cara cuida dele. Isso cada um tem o seu, cada um tem o seu juízo de valor. O meu juízo de valor foi sair do grupo, após a forma que ocorreu nesse, um cara que estava lá atrás, subi, eu sabendo, subi pro top 10 da forma que ocorreu por várias, várias derrotas consecutivas dadas pra ele. E é isso, eu resolvi sair do grupo, não quero mais participar do grupo em si, entendeu? porque eu não quero ter mais contato com esses, essa pequena parcela de jogador, obviamente. E deixei minha opinião formalmente lá pro um dos administradores do grupo quando eu saí, que isso é vergonhoso. E é isso, mas cada um tem o seu, juízo de valor, esse no caso é o meu, eu não compactuo com isso, nunca compactuei, nunca pedi vitória pra ninguém pra chegar onde eu cheguei, claro, nunca ganhei um Jamiel, mas eu me considero um bom jogador de Jamiel, mas enfim. E eu acho que a grande maioria não compactua com isso também, eu acho que essas práticas deveriam sair do competitivo a curto prazo, não vejo uma situação a curto prazo resolvendo, porém a longo prazo, talvez, não sei, depende da vontade da empresa dona do jogo, ou pelo menos a parte do global, a parte do europeu, que é a parte que mais dá dinheiro, no caso, pro jogo. Então, a intenção desse vídeo é justamente alguém tomar alguma providência interna na GTACAD ao saber de uma grande relevância de pessoas denunciando o fato, entendeu? A intenção desse vídeo eu acho que já foi bem explicada nisso. Correto? Beleza, meu lindo, a gente ia gravar os 10 minutos. Muito obrigado, já quero agradecer de antemão, desculpa, já quero agradecer de antemão, obrigado pela oportunidade, obrigado por topar fazer esse vídeo, se você está entendendo, explicando para toda a comunidade o que tem acontecido no cenário competitivo de Jamiel. E é isso, muito obrigado aí, Severantes. De nada, bebê, eu que agradeço ter contado aí, conto com cada um de vocês aí, gente, para deixar a opinião de vocês aí nos comentários que acham disso, beleza? Caso não concorde, vai lá na própria GTACAD, tanto no Facebook, abre um ticket, expõe os fatos, expõe o que você acabou de escutar, beleza? Quem sabe aí algo no mood lá para o Jamiel, isso era uma coisa oculta para mim, eu acho que a maioria de vocês, espero que tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, valeu, boa sorte aí, espero que não continue desanimado, se anime aí, cara, todos para você aí, voltar no próximo Jamiel aí, tocar o terror e é nóis, gente. e é nóis,